Olha que lindo que já está ficando esse lugar, maravilhoso, olha isso, ai que demais, estou muito feliz, que maravilhoso. Olha como está aqui, olha, a porteirinha aqui do lado do pasto, a parte dos capins, olha, está tudo aqui, ele coloca tudo aqui, ele coloca tudo aqui na cena. Gente linda que está o céu hoje, e aqui está. Olha a pedra aqui, eu vou fazer uma pedra aqui, eu vou fazer uma pedra aqui, umas pedras ali, a entrada lá, onde está a manilha, ali é a estradinha. Tem esse coqueiro maravilhoso, tem aquela árvore ali também, maravilhosa, gigante. Aqui na seca do bananal aqui, olha, olha como está aqui, olha. E aqui, olha, não sei se vai aterrar ou vai deixar uma subida. Aqui, olha, acho que vai começar a colocar terra a partir daqui, olha. Ali está o coqueiro, porque olha, aqui é um morro aqui, olha, ele deixou como se fosse um morro. Daí eu acho que vai jogar mais terra aqui e ali, né? E naquelas pedras ali também. Vamos ver como está aqui. Olha. Olha. O vento chegou aqui, é um morrinho que tem aqui. Agora eu não sei. E aqui, como está aqui. Então, a terra vai aqui, acho que para soltar aqui, né? Vamos ver, vamos ver aqui, olha. Vamos ver. Vamos ver. Aqui, olha, precisa de terra, tem umas pedras aqui já. Ixi, quebrou uma mania, ele foi entregue, me foi quebrado Ixi Estava achando que o cara não tinha entregue, ela entregou sim, eu que não vi Que eu estava quebrado Vem aqui da estrada aqui, ó Primeiro está com esse barranco, daí acho que vai cavocar ali por uma mania, vai ficar reto, né? Subiu Do bananal Aqui é a estrada Acho que aquela pedra estava ali Esse pedrão aqui, mas olha que ela ficou num lugar muito gostoso aqui, ó Caiu uma balineira Aqui tem essa outra pedrada que era grande aqui também Essa aqui é bem gigante Aí nos coqueiros ficou, ficou vários coqueiros aqui Acho que não tirou o coqueiro não Não tirou não Porque daí ali, ó Você vai chegar ali e já vai entrar ali, então a estrada depois se for fazer aí sim Vai ter que tirar os coqueiros Ó, o coqueiro não saiu não, está aqui o coqueiro Todos, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem um monte de pezinho aqui, ó Só o dia que for realmente fazer a estrada aqui Aí vai ter essas pedras grandes para tirar Não, essas pedras não Quando ela chegar aqui vai ter que virar ali Para poder continuar a estrada ali, né? Sei lá Já foi pensado isso, eu acho, né? Olha que lindo que está o dia Acho tão bonita a folha da bananeira assim Se olhando debaixo Vamos ver aqui outro ponto Bom, aqui a gente vai ter depois Se deixasse mesmo na terra Vamos ter que colocar uns negócios para não Não enxuga, não ficar muito liso, né? Ó, as pedras começam aqui Aí tem ali Que daí eu não sei aí se vai Vai ter uma pedra grandona aqui Eu acho que aqui É difícil Bom, até dá para rodar Se for rolar para baixo, hein? Até dá, acho que duas pessoas Rodando ela Ou mudando ela de lugar As outras são um pouco menores Essa aqui é grande também Então fica aqui debaixo do coqueiro Ou então Podemos fazer também um aponte aqui, ó Que sai ali de cima E vem Só que para construir aqui Se fosse pegar essa parte aqui de cima Aí não sei se daria o espaço Ah, dá, eu acho, né? Dá porque tem essa pedra logo aqui, ó Então tem esse espaço aqui Ah, dá sim Não sei, mas estou achando aqui Parece mais interessante, hein? Do que lá, ó Estou andando até lá Aqui já vou Aqui é um dos lugares mais altos Que lindo que está aqui Porque ali a porteirinha Tem que lado, ó Aí é o que eu vou botar Aí é o que eu vou botar Aqui, a princípio, é onde a gente quer fazer A casinha, o rancho, o barraco Eu não sei que nome dar Mas nós vamos achar ainda Nossa rasta maloca Eu estou achando aqui um potencial bem legal também, ó Para fazer Para fazer, para chegar Essa pedra aqui fica perto do deck Se tiver deck Como ela vai ser pequena Então eu estou achando que aqui Acho que vai ser Mais indicado, hein? Vamos estudar O que é isso? Vamos dar aqui uns 360円 para o terreno Aqui é a entrada, como o dia está vindo hoje? Aqui é a entrada, como o dia está vindo aqui. Vamos lá. Vamos lá.